Em 50 dias, o Detran já economizou 120 milhões de reais, renegociando contratos sob suspeita e cancelando regalias. De acordo com o presidente do órgão, esse dinheiro vai ser reinvestido em benefício da população. Patrícia Radlis. Foi num cenário de caos que Luiz Carlos das Neves assumiu a presidência do Detran. Encontrou 18 empresas atuando de forma irregular, sem contratos, além de uma dívida de mais de 37 milhões de reais. Em menos de dois meses, o gestor cortou gastos e mudou esse cenário. Nós tínhamos 410 telefones celulares, todo mundo tinha telefone celular aqui, nós suspendemos. Nós tínhamos 105 veículos em que servia para levar as pessoas em casa. Nós cortamos, nós temos que sair do aluguel. Nós temos uma despesa hoje de 2 milhões e 150 mil reais por mês em aluguéis. O Detran também cancelou contratos que eram suspeitos e trocou chefes de postos de vistoria. Indicados políticos deram lugar a técnicos, o que fez cair as denúncias de corrupção. As medidas de contenção de gastos geraram uma economia de 120 milhões de reais, dinheiro que vai ser reinvestido no Detran em benefício do cidadão. A prioridade é modernizar o site para facilitar a vida do motorista. O Detran hoje é o terceiro maior banco de dados do mundo. E nós temos 90% da nossa capacidade de armazenamento comprometida. Enquanto olha para o futuro, o Detran ainda corrige os erros do passado. Uma das empresas terceirizadas que recebia sem contrato, a ProBid, está envolvida na paralisação dos postos desde a semana passada. Funcionários que nada tem a ver com as irregularidades estão sem receber salários. Segundo o Detran, uma outra empresa será contratada pela metade do preço. Enquanto isso, seis postos seguem parados. O presidente do órgão tranquiliza os motoristas. Nós só começamos a colocar o início do licenciamento anual em 31 de maio. Justamente que até 31 de maio, quem realizou o licenciamento anual do ano passado, está tranquilo, não há problema nenhum. E aí E aí